Após uma refeição, a insulina e os diferentes tipos de enzimas que ela influencia, como a LPL e a HSL, vão determinar como os nutrientes vão ser distribuídos no nosso corpo, quanto vai ser armazenado, quanto vai ser gasto e como isso vai mudar dependendo da necessidade do nosso organismo. Ao consumir o mesmo alimento com a mesma quantidade de carboidratos, algumas pessoas vão secretar mais insulina do que outras. E essas pessoas que vão secretar mais insulina vão ter mais tendência em acumular gordura e vão ter menos energia. Como eu já disse, o seu corpo trabalha para manter os níveis de glicose no seu sangue estáveis. Ele sempre trabalha para manter um equilíbrio de glicose. Toda vez que tem muita glicose, ele vai ter que diminuir essa glicose, mesmo que para isso ele jogue tudo para armazenamento como gordura. Quanto mais você aumentar a glicose no seu sangue, mais aumentar o açúcar no seu sangue, mais ele vai ter que jogar a insulina para diminuir, mesmo que faça com que você engorde muito. Porque, como eu já disse, glicose demais no nosso sangue é tóxico para o nosso corpo. E o corpo tem que trabalhar em cima disso. Porém, outro fator importante é o quanto as suas células são sensíveis à insulina e quão rápido elas conseguem ficar insensíveis à insulina, que é a famosa resistência à insulina. Entender essa resistência que nosso corpo tem à insulina é crucial para entender a forma como nós engordamos e como nós desenvolvemos diversas doenças relacionadas a isso. Quanto mais insulina o seu corpo secreta, maior a probabilidade das suas células ficarem resistentes a essa insulina. Então, o corpo vai ter que produzir ainda mais insulina para poder remover a glicose do sangue, diminuindo assim o açúcar da sua corrente sanguínea. Porque, como eu já disse, o corpo tem que manter o equilíbrio. Se tiver muita glicose, muito açúcar no sangue, ele vai ter que jogar insulina para diminuir essa glicose. Nós podemos ver a resistência à insulina como as células do nosso corpo tomando a decisão de não querer ainda mais glicose. Porque glicose demais nas células também é tóxico. Então, o corpo está tirando a glicose do sangue e jogando para as células, mas, ao mesmo tempo, as células estão ficando resistentes ao efeito da insulina. Porque tem glicose demais nas células, então elas estão ficando resistentes. E o corpo, para contrabalancear isso, produz ainda mais insulina para poder diminuir essa glicose. Porque glicose demais no sangue também é tóxico. Então, isso se torna um ciclo vicioso. Você come carboidratos, que vai aumentar a glicose no seu sangue. O seu corpo vai jogar insulina para diminuir essa glicose jogando para as células. Mas as células já estão tão cheias de glicose, que elas estão rejeitando a ação da insulina. E o seu corpo, para não ficar com glicose demais no sangue, vai fazer o seu pâncreas produzir ainda mais insulina. E com mais insulina, as células vão ficando cada vez mais resistentes. E o corpo produzindo mais insulina. E isso vira um ciclo vicioso. E relembrando, quanto mais insulina você tem no seu corpo, mais fácil o seu corpo fica para acumular gordura e mais difícil fica para conseguir perder essa gordura.